E aí galera, tudo certo? Então, você sabe qual que é a diferença do cubo K7 pra roda livre? Ou do K7 pra roda livre? Então segue lá, roda a vinheta! Então galera, vamos lá. A diferença entre a roda livre e a roda K7. Então aqui pra vocês terem uma ideia, a gente tem um exemplo de roda livre. Essa é uma roda livre Shimano e essa daqui é uma Sun Race. Tanto a Shimano quanto a Sun Race, elas fabricam a Mega Range. Ou seja, a grande aqui, ela é do mesmo tamanho do K7 de 8 velocidades. Porém, ela é 7 velocidades, ou seja, 21 marchas. O que que acontece, pessoal? Eu já vi muita bicicleta com roda livre de 8 velocidades. A Shimano, ela não indica o uso de roda livre pra 8 velocidades. Por quê? As 8 velocidades, elas são mais sensíveis à troca de marcha. São mais próximas. Elas utilizam a mesma grossura de corrente pra mais pinhões. Isso faz com que a marcha fique mais sensível. E a roda livre, ela é rosqueada no cubo. Então, se vocês repararem aqui, a roda livre, ela é rosqueada no cubo. O cubo, esse é o cubo pra roda livre. Então, como é rosca, automaticamente, ela nunca vai ficar 100% reta, como o sistema K7. Ela sempre fica um pouquinho angulada. Tanto é que se você tem uma bicicleta de roda livre e você girar a bicicleta pra trás, você vai perceber que ela faz um jogo mais ou menos assim quando a roda tá girando. Justamente por questão da rosca. Então, assim, em resumo, o sistema roda livre é um sistema indicado pra uso urbano. Pra bicicletas que fazem uso urbano dentro da cidade. E no máximo, 7 velocidades, ou seja, 21 marchas. Então, cubo pra roda livre e a roda livre. Então, o clique, ele fica, como vocês podem ouvir, ele fica na roda livre. Já o sistema K7, ele é um sistema muito mais preciso. Por quê? Ele vai encaixado no cubo. Esse é o cubo pra roda livre. O clique fica no cubo. O que que acontece quando o clique fica no cubo? Ele é muito mais resistente. Ou seja, a vedação dele é muito melhor do que a vedação do cubo. É muito melhor que a vedação da roda livre. Outro detalhe, vocês podem ver que o K7 vai encaixado no cubo. Isso faz com que ele fique reto. Então, as marchas, quando você usa um sistema de K7, as marchas ficam muito melhores. A troca, a regulagem, fica muito superior. Agora, a diferença grande. A maioria do pessoal, Herbert, eu quero uma bicicleta com marchas mais pesadas. Eu uso roda livre. O que que acontece? A roda livre, pra mountain bike, o menor pinhão dela é 14 dentes, pessoal. Enquanto o K7, ele tem o menor pinhão de 11 dentes. Então, vocês podem perceber que ele tem bem menor. Consequentemente, uma marcha bem mais pesada, pra você que quer dar mais velocidade na sua bicicleta. Então, vantagens do K7. Mais resistência na bicicleta a longo prazo. Você vai ter uma marchas mais pesadas. Você vai ter uma melhor troca de marchas. Então, a marcha, ela tem uma sensibilidade maior. Consequentemente, uma regulagem muito superior. Enfim, o sistema roda livre, indicado pra cidade. O sistema K7, já é uma bicicleta que é indicada pra esse uso. Um pouquinho de trilha. Já o mesmo uso hoje, se você pegar até a linha mais top, os punks, eles vêm nesse mesmo formato. Às vezes, de marca pra marca, pode mudar o freehub. Essa peça aqui, a gente chama de freehub. Então, pode mudar o freehub. Cada marca tem um formato. Por exemplo, o SRAM XD, ele vem um formato diferente de freehub. O Campagnolo, utiliza um formato diferente de freehub. O novo Shimano XTR, o Silence, ele vem um novo, um outro formato de freehub. Mas, mais ou menos, falando a nível geral, esse aqui é o formato mais utilizado. Que é utilizado nos SRAM, modelo mais simples. E na linha Shimano até o XT. Então, esse é um dos modelos mais utilizados. Bom lembrar que o freehub, ele tem vários tamanhos de freehub. Então, assim, 7 velocidades é um tamanho de freehub mais curto. Quando você usa o K7 de 7 velocidades. O de 8, 9 e 10 é outro tamanho. 11 velocidades é uma incógnita, pessoal. Por quê? Alguns de 11 velocidades dão certo no freehub de 10. Porém, alguns já não dão certo mais. Principalmente na linha de speed. A linha de speed, o freehub, o K7, na linha hold, no caso, nas speeds. O K7 de 11 velocidades não dá certo no freehub de 10. Algumas pessoas mandam no torno, para tornear o freehub e fazer com que ele fique maior. O que não é recomendado pela Shimano. Ou você troca o freehub ou o cubo para um cubo de 11 velocidades. Agora, o novo 105, o modelo novo, eles fizeram um K7 de 11 velocidades que dá certo no freehub de 10. É bem legal lembrar essa questão. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a diferença entre a roda livre e a roda K7. Ou a famosa catraca que o pessoal fala. Então, valeu por assistir o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado para você que é inscrito. A gente conseguiu aí 10 mil inscritos. Logo mais vem a promoção para vocês. Pela conquista aí de 10 mil inscritos. É isso aí, pessoal. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau.